Olá pessoal que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, eu vou muito bem, graças a Deus. E pessoal, finalmente terminamos aí as podas e enxertias deste ano de 2022. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou, mas antes pessoal, não esqueçam de dar aquela força no canal, mandem um like, se não for inscrito inscreva-se, deixem aí sugestões nos comentários, acompanhem sempre a gente aí que estamos sempre com conteúdo novo para vocês. E vamos lá pessoal, para vocês verem como é que ficou. Aqui então pessoal, nossas videiras de baixo, que a gente fez poda de produção, poda de produção, aquela de poda de formação, poda de produção também. Algumas pessoas me perguntaram por que estes papelões aqui, tá pessoal? Isso aqui é somente, tem um pedaço de tela aqui também, tela de galinheiro, né? E aí eu prendi estes papelões aqui, que é uma forma de evitar que estas vira-latas caramelo, e esta aqui também, e a outra doidona lá em cima, queiram ficar roendo as uvas. Porque madeira de uva deve ter, sei lá, gosto muito bom, porque vira e mexe, né? Esta aqui, até contei para vocês, foi uma que elas roeram, aquela niagara branca também elas roeram, e uma campus da paz lá em cima elas roeram também. Esta aqui foi a única que elas praticamente cortaram e eu tive que refazê-la, por isso que ela está um pouquinho mais atrasada do que as demais, tá bom? Então só o papelão e a tela aí é para evitar que elas tentem roer novamente, tá bom? Aqui a gente tem poda de formação também, foi uma que elas roeram, poda de produção, poda de formação também, foi uma que elas roeram, aqui enxerto baixo e enxerto baixo, que a gente fez no vídeo anterior, se vocês não acompanharam, como faz, pessoal, enxerto baixo, não deixem de ver o vídeo lá, muito bacanas dicas. Aqui também poda de formação, mas só vindo um blanco que está até se adiantando aí na brotação. Aqui temos poda de formação e de produção também. Lá a gente tem mais um enxerto baixo, que a gente fez. Também um 766, daqueles que eu comentei com vocês, que está tendo um pouco de dificuldade de pegar enxerto. E aqui os enxertos altos que a gente fez. Olha quanto enxerto, pessoal. 420A, 420A. Aqui mais um enxerto baixo. Esse é um 420A, resolvi fazer um enxerto baixo para fazer um teste. E aqui, pessoal, as variedades. Algumas que já tinham, já estão enxertadas. Aqui, pessoal, um exemplo bacana, é importante citar com vocês, tem essa falha aqui, né? Olha o tamanho do buraco. Muito provavelmente, esse ano, que aqui tinha uma, tá? Foi uma que foi feita, o enxerto, no ano anterior. O enxerto não vingou, aí eu cortei ela aqui. Mas se vocês repararem, pessoal, tem uma gema do cavalo bem aqui. Então, muito provavelmente, pessoal, o cavalo vai brotar aqui de novo e vai soltar um novo galho, que no ano que vem a gente vai estar podendo enxertar. Tá bom? Além dessas aqui, pessoal, minha bancada de trabalho, carrinho aí com resto de toco, pedaço de pau, barbante, para a gente deixar tudo bem limpinho. Aqui também, pessoal, outros enxertos que a gente fez. Aqui eu disse para vocês, eu quero ter também uma coleçãozinha de cavalo. Então, eu deixei esse aqui, o próprio 572, para ele soltar galho de 572, para sempre ter material que fazer muda. Essa aqui, pessoal, foi uma que eu enxertei no ano passado, mas eu acabei perdendo a referência, porque ela estava escrita assim e eu acreditava que ela tinha secado, que ela não tinha vingado e eu larguei. E com o tempo, o saquinho de papel se perdeu, choveu, o vento arrancou e acabou indo para o lixo. E eu perdi a referência, se é um 420 ou um 766. Então, eu vou aguardar, porque ele está brotando, ao contrário do que eu pensei, que ele tinha definhado, morrido, que ele tinha secado. Ele está brotando e eu vou aguardar para poder descobrir se é um 766 ou se é um 420A. Como eu não sei, pessoal, eu vou ensinar para vocês como a gente difere um do outro pela folha e pelo ramo, pessoal. Se for 420, eu deixei essa aqui em espera para poder enxertar um 766. Se for o 766, ela está em espera que eu enxerto um 420. Tá bom, pessoal? Então, foi isso, pessoal. As podas e enxertias deste ano. Mas, muito conteúdo ainda vem com estes carinhas aqui. Eu tenho aqui 2, 4, eu tenho 5 porta-enxertos aqui, pessoal. E com estes 5 porta-enxertos, estes 5 aqui, estes aqui não. Depois eu vou falar deste carinha específico para vocês, que não está nem identificado. Deste 5 aqui, a gente vai mostrar como fazer a enxertia da sua muda de cavalo lá de porta-enxerto que você fez. Lembrando que a gente tem um vídeo já no canal, pessoal, mostrando como a gente faz uma muda bacana disso aqui, que já está até brotando, ó. Como a gente faz uma muda bacana disso aqui, para a gente poder enxertar com a variedade que a gente quer, e ter uma muda pronta, já enxertada, para poder colocar no local definitivo do nosso sítio em casa. Então, pessoal, é isso com as nossas videiras. Mas, se vocês pensam, gente, que acabou por aí, e estão muito enganados, porque é a hora que estes brotos começarem a vir, se Deus quiser, se estes enxertos pegarem, lembrem, não é garantido, pessoal. Você pode utilizar as melhores técnicas, ter a melhor mão, a melhor prática, mas tudo depende, pessoal, da planta, questões climáticas e outros fatores aí, que são até desconhecidos, pessoal, se o enxerto vai vingar ou não. Então, a gente sempre deixa ele nas mãos de Deus, para determinar o que vai vir e o que não vai. Ah, Diego, e se não brotar, o que eu faço? Fiquem tranquilos, porque o porta-enxerto, gente, ele sempre rebrota. Vejam um exemplo. Aqui, muito provavelmente, tem uma gema, muito provavelmente vai vir para cobrir essa falha. E aqui, se vocês notarem, pessoal, o enxerto que pegou ano passado, o enxerto que pegou ano passado e, ó, o cavalo brotando aqui. Então, o cavalo vai soltar um broto aqui, vai virar um galho que a gente pode enxertar no ano que vem, ou, se a gente julgar, pô, vai ficar muito perto, a gente arranca esse broto aqui. Tá bom, pessoal? O ideal, até bacana comentar, é que tem uma distância de mais ou menos aí uns 20 centímetros entre um e outro, para não ficar muito tumultuado. Ó, esse aqui, por exemplo, ele está muito curto, tá bom? Mas foi o espaço aí que eu quis, pessoal, não tinha muito problema em trabalhar. Mas o legal, pessoal, é uma medida assim, ó, de mais ou menos uns 20 centímetros, para você poder estar trabalhando legal. Bom, beleza, pessoal? Logo, logo, vão ter os tratamentos que a gente precisa fazer, desbrota que a gente vai precisar fazer, seleção dos melhores brotos, a gente vai precisar também fazer algumas coisinhas aí de pulverização, para a gente fazer um controle de doenças, a gente vai utilizar um produto chamado calda bordalesa, tá? Ele é um produto permitido na agricultura orgânica, não é um produto químico, não faz mal nenhum para as plantas e nem para a saúde do ser humano. Beleza, pessoal? Essas e muitas outras coisas sobre videiras e outras plantas, vão acompanhando aí no nosso canal, o meu sítio em casa. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela audiência, por estarem sempre aqui conosco, acompanhem o canal aí para sempre mais novidades. Forte abraço, fiquem com Deus e até mais!